Chovendo, e a gente aqui na base aérea de Anápolis, em Goiás, onde operam os KC390 da FAB. Depois de mais de seis anos, a gente vai falar um pouco sobre o KC390. Pessoal, bem-vindo a mais um vídeo do Aero Por Trás da Aviação. Faz seis anos que eu estive lá em Gavião Peixoto, que é onde tem uma das unidades da Embraer, e eu mostrei esse avião de perto, mas no momento que ele ainda estava na fase de certificação. Então, para mim, é uma satisfação muito grande vir aqui, ver o avião agora, e nesse vídeo eu vou mostrar um pouquinho sobre ele. A característica desse avião, ele é um avião multimissão, né? O que significa isso? Ele pode fazer um monte de coisa, lá dentro vai ficar mais claro o que é isso, né? É um avião de asa alta, bimotor, motor a jato. Tem essa característica aqui do trem de pouso mais baixo, isso daqui é justamente para o avião ficar mais próximo ao solo. Ele é um avião com peso máximo de decolagem de 87 toneladas. Ele não é um avião pequeno, ele é um avião médio para avião grande. Só que ele é bem baixinho. Se a gente comparar com um 737, por exemplo, que já é um avião baixo, o KC é mais baixo ainda. Justamente para ter essa condição da rampa lá atrás descer, ficar próximo ao solo e ele poder carregar muita coisa. Tem um negócio interessante aqui, que é esse probe, essa ponta para fora. Muita gente me pergunta o que é aquilo. Se é alguma antena. Não tem nada de antena. Aquilo lá é um sistema de reabastecimento do KC. Ou seja, ele pode ser reabastecido em voo. Assim como ele pode reabastecer outras aeronaves, ele pode ser o avião tanque, ele também pode receber combustível de um outro avião e a mangueira encaixa em cima ali naquele probe e ele é reabastecido durante o voo. Na questão de aonde vão os tanques de combustível para reabastecimento, eles normalmente vão presos nas asas, né? E a mangueira é conectada a esse tanque e ela é estendida para fora, ali para trás, para que o outro avião venha e encaixe nela para ser reabastecido. Essa porta, ela é uma porta para acesso também, mas ela é principalmente para paraquedista. Então, esse avião transporta paraquedistas e eles saltam ou na porta ali de trás ou dessas portas laterais. Tem essa desse lado e uma igual do lado de lá. Inclusive, tem essa porta, né? Aqui a porta principal, ela corre para cima e essa parte abre para criar uma barreira para o paraquedista não se expor diretamente ao vento relativo. Então, ela serve como uma proteção para a hora que ele for saltar. Nessa parte de trás, dá para a gente entender por que o avião é baixo. Ele está a menos de um metro do chão e toda essa parte já é a porta, já é a rampa, né? Que eles chamam. Tudo isso daqui abaixa, fica quase rente ao chão e cria um vão grande para poder carregar mais muita coisa. É viatura, trator, caminhão, container, de tudo que esse avião carrega. Por se tratar de um avião que transporta a carga e essa carga é carregada aqui por trás, todo o peso da carga vai passar por essa porta, né? Por essa rampa em algum momento, no início do carregamento. Logo, como o avião tem um equilíbrio, se colocar muito peso aqui na parte de trás, o que vai acontecer? O avião vai levantar o nariz. É para evitar esse tipo de problema, que aqui nesse avião tem um negócio chamado strut, que é um suporte de carga. Vamos ver como é que ele funciona. Olha lá. Ele abre essa parte e ele põe para fora uma espécie de sapata. Isso aqui vai encostar no chão. Ele vai dar o suporte necessário para que o avião não ceda, né? Não abaixe com excesso de carga. Antes da gente entrar no KC390 e mostrar os detalhes dele por dentro, eu queria conversar um pouquinho com o Major Daniel Souza. O Major é chefe da sessão de operações aqui do primeiro GTT, na base era de Anápolis. Me explica um pouquinho por que esse avião, como que começou, como é que é esse esquadrão, o que a gente está vendo aqui? O primeiro GTT foi criado em 1958 por Juscelino Kubitschek para dar apoio às tropas do Exército. Só que com o passar dos anos as missões foram aumentando, a complexidade dos cenários foram aumentando e vi-se a necessidade de ir substituindo o C-130 também. Então a Força Aérea Brasileira, juntamente com a Embraer, decidiram criar um novo vetor. E esse novo vetor é o KC390. Está equipado com tecnologia de última geração. A gente teve a oportunidade agora de apresentar esse avião num simpósio muito importante na Europa, em que tinham vários países da OTAN. E todos ficaram maravilhados com a novidade que o KC390 traz como uma tecnologia imensa, num cenário tático que hoje em dia a gente opera com aeronaves com uma tecnologia um pouco menos avançada que o KC390. Então a capacidade é imensa. Então foi uma necessidade da FAB, entrou com esse pedido para a Embraer para o desenvolvimento desse avião sob encomenda da FAB. Exatamente. A gente fez um grupo inicial e esse grupo prestava assessoria à Embraer de como taticamente o avião deveria se comportar. E a Embraer, com toda a capacitação na parte de engenharia, criou o KC390. Quantos KC390 tem hoje na frota aqui? Hoje nós temos cinco no Brasil. São três aqui em Anápolis e dois lá no Galeão. O que você pode citar para a gente de mais emblemático nesses últimos três anos que foi feito com esse avião? O que tornou o KC390 muito emblemático, muito importante para o país foi a apuração na época do Covid. Então na época do Covid-19, o KC390 foi espinha dorsal do transporte aerologístico na Amazônia, transportando toneladas e toneladas de oxigênio líquido. Foi um feito inédito. A gente teve também a oportunidade de fazer o resgate dos nacionais que estavam saindo da Ucrânia, fomos até a Polônia para resgatá-los. E participamos de vários outros exercícios internacionais em que o KC390 foi destaque. Para mim é sempre uma honra gravar com a Força Aérea, com as Forças Armadas. E eu fico sempre muito feliz de ser presenteado com a bolacha do esquadrão. Então, Major, muito obrigado. E essa bolacha não é só minha, essa bolacha é de todos vocês que são seguidores do Aero, porque é por conta de vocês que a gente está aqui e é para levar essa informação para vocês. Então, obrigado mesmo. Começando um pouco aqui, a curiosidade de tudo ser aparente, né? A gente vê todas as tubulações, sistema hidráulico, cablagem, tudo espalhado por aqui. Por que é assim? Então, tem redução de peso, deixar tudo exposto para a manutenção ser mais fácil, mais aparente. Então, você consegue identificar problemas que possam acontecer nessas tubulações ou em outros sistemas. É um avião militar, então ele não precisa ser bonitinho para as pessoas que vão embarcar aqui. Logo, um revestimento, ele não só é inútil no ponto de vista de utilização, como ele também acaba atrapalhando. E o que a gente vê aqui nesse avião militar é o que tem por trás daquele revestimento de um avião comercial. Como ele é um avião que voa num teto operacional de 36 mil pés, então, claro, precisa ser pressurizado lá em cima, a temperatura já é negativa, ele tem as mantas termoacústicas, né? Para manter a temperatura e tudo mais. Aqui onde eu estou é exatamente aquela rampa de acesso que eu mostrei lá fora. Aqui é a ponta dela, e a partir dessa parte, isso sobe. Por isso que tem aqueles atuadores hidráulicos, essa porta sobe, e aqui tem os atuadores hidráulicos da rampa que ela desce. Essa rampa aqui é interessante, porque isso aqui é uma peça que ela se solta, e ela é encaixada na rampa principal, justamente para que se um veículo for embarcar, o veículo pode embarcar funcionando mesmo, ele é conduzido para dentro do avião, e ele pode ser puxado também por um sistema de guincho, que está lá na frente, que eu vou mostrar depois. Parte de kit de sobrevivência, tem várias coisas aqui, então tem purificador de água, tem mantimento, tem linha de pesca, tem arma de fogo, uma escotilha para evacuação, isso é muito comum também em aviões militares, porque vale lembrar o seguinte, esse avião aqui, ele não foi feito para decolar de um aeroporto com estrutura, para embarcar passageiros, ir para o outro aeroporto com estrutura, desembarcar passageiros, não. Ele é um avião para missão militar, então ele vai operar num nível de complexidade, de insalubridade, muito maior do que um avião comercial. Logo, ele tem que ter tudo nele, ele tem que ter vários backups, esse avião, ele leva tudo o que ele precisa para fazer as suas missões, por isso que ele opera com os mecânicos a bordo, ele leva caixa de ferramenta, leva algumas peças extra, enfim, um monte de coisa, porque eles vão operar em lugar ruim, que outros aviões não operam. Ele é asa alta, para os motores ficarem mais longe do chão, então ele é um avião movido com motor a jato. Não é um tipo de motor adequado para operar numa pista de terra, por isso que ele está mais alto do chão, para ficar mais longe e não ingerir nada numa pista de terra. Você deve estar vendo esse cabo de aço. Esses dois cabos aqui, que tem dos dois lados, é para os paraquedistas. Os paraquedistas, eles ficam amarrados aqui, e essa amarração está presa ao paraquedas, e é um tipo de salto, muito comum no meio militar, que o paraquedista salta do avião, e o paraquedas já é puxado para fora, através dessa fita que está presa aqui. Também ele pode saltar normal, como a gente conhece aí no meio civil, salto livre, mas tem essa característica. Aqui tem uma central de comandos, para a parte da rampa, redundâncias, o avião é pressurizado, mas tem máscara de oxigênio, assim como um avião comercial, sempre, todo avião pressurizado, precisa ter máscara de oxigênio. Se tiver uma despressurização, tem que ter um backup. Além do backup do sistema do avião, também tem um outro cilindro de oxigênio extra aqui. Já falei disso aqui no vídeo sobre pressurização. Isso aqui é uma válvula. Quando a gente fala pressurizar, parece que você está travando um ar ali, esse ar não circula nunca. Muito pelo contrário. Ele está circulando o tempo inteiro. O sistema de packs de ar-condicionado e pressurização injetam o ar no avião, e esse ar tem que sair por algum lugar. E é através dessa válvula que esse ar sai, e ele fica renovando. Tem essa válvula, se der um problema, ainda tem uma válvula de backup ali atrás. Aquela porta que eu mostrei do lado de fora. Como é uma porta para ser aberta em voo, afinal de contas, esse avião lança paraquedista, ela abre dessa forma. Não abre com o avião pressurizado, óbvio, ninguém vai lançar paraquedista com o avião pressurizado, então ele abaixa até uma altitude correta, o avião é despressurizado, e aí a porta consegue abrir. Aqui, inclusive, dá para ver o porquê que a porta não abre em voo quando o avião está pressurizado. porque dá para ver, ó, é uma portinha pesada, e ela faz o quê? Ela encaixa para fora, então a pressurização do avião faz isso e segura essa porta, e você não consegue puxar ela de volta. Aqui, nós temos a configuração para transporte de tropas. Então são os assentos, nessa posição, cinto de segurança para cada passageiro, mas não é só essa configuração, não. Tem uma outra configuração que as poltronas entram prontas e parece muito com o avião comercial mesmo. A diferença é que esse avião não tem janela. Tudo isso daqui é desmontável. E assim como eu falei que tem o cinto de segurança para cada passageiro, também tem as máscaras de oxigênio. O número de passageiros que esse avião pode carregar é de acordo com a quantidade de máscaras de oxigênio que ele tem. Não pode ter um passageiro aqui a mais que não respire uma máscara de oxigênio. Essa estrutura toda também pode ser desmontada, afinal de contas, para carregar carga, isso tudo tem que estar livre, vira uma fuselagem toda oca. Essa estrutura também, além de segurar os assentos, né, para tropas ou paraquedistas, também podem ir macas, porque esse avião faz missão de busca e salvamento, SAR, Search and Rescue. E eles conseguem carregar até 74 macas. Então você vê o tamanho da versatilidade desse avião. Isso aqui é o garfo de reboque, aquilo que vai conectado ao pushback para poder manobrar a aeronave. Então eles carregam isso também porque chegar num aeroporto que tenha o pushback é uma coisa. Agora que esse pushback tenha o encaixe certo para esse avião é outra. Então eles carregam o próprio garfo aqui. Não carrega só pessoas, carrega carga. Então tem o quê? Muitos pontos de amarração. Como em qualquer avião cargueiro, né? Tem então essas travas para travar o container, o pallet, para um pallet de uma determinada largura. Pallets mais largos, isso daí é padrão, né? Tem essa outra trava aqui, ó. Para transporte de pessoas, tem esse antiderrapante. Só que para transporte de carga não dá para ficar empurrando o container aqui ou qualquer tipo de carga com esses derrapantes que vai ficar segurando. Logo, eles também têm os roletes que é exatamente essa peça virado ao contrário. Então os roletes para deslizar a carga em cima. Tanta versatilidade, eles conseguem transformar esse avião de uma configuração para outra inteirinho em uma hora e meia. Isso é muito rápido. Estou falando de desmontar tudo isso daqui, girar todos os roletes e se preparar para receber uma carga, por exemplo. Existem alguns pontos para evacuação dentro do KC390. São as hatches, que é a escotilha. Aqui em cima tem uma. E para sair por cima do avião, como é que eu vou acessar aquilo? Muito simples. É só pegar essa escadinha, baixar ela, deixo encaixado, puxo uma alavanca e olha o que vai acontecer com a portinha lá em cima. ela abre. Aí a gente evacua. Mas e aí? Eu pulo do avião? Não. Eu vou descer com uma corda que já é preparada para isso. Joga essa corda para fora. Corda devidamente jogada para fora. Olha ali, ó. E é essa visão que a gente tem aqui de cima do KC390. Aqui na frente do avião tem outra escotilha, daquela que eu mostrei lá atrás, para evacuação. São três dessas no total. Em determinadas situações, como por exemplo, um pouso na água, que o avião, se abrir a porta, a água vai entrar. Ou, no caso dessas portas laterais, emperrarem por algum motivo, as escotilhas existem justamente como uma alternativa de evacuação nessas situações. É só puxar essa alavanca, aquela escotilha abre, e aí essa escada não fica nessa posição. A gente já colocou ela, né? Que é a posição de evacuação. E aí acessa da mesma forma que eu mostrei. Logo aqui na frente tem a estação do Loadmaster, que é a área onde o mestre de cargas do avião trabalha. Não tem só essa estação, tem também uma lá atrás. E aqui onde ele vai fazer o speed de segurança, o trabalho do Loadmaster, eu vou até deixar mais claro no outro vídeo que a gente vai fazer voando o KC390. Mais pra frente, a gente chega na pequena galley aqui do avião. Uma galley bem completa, tem tudo, tem uma piazinha, água gelada, cafeteira, compartimento refrigerado, tem uma geladeira também, um freezer, tem forno. Então, como esse avião pode fazer voos mais longos, tem que ter uma estrutura pra servir quem tá a bordo. E logo aqui a gente chega na cabine de comando. Na cabine tem a terceira escotilha que eu falei, né? Mesma coisa pra acessar a parte de cima do avião e fazer evacuação. Tem essa área de descanso dos tripulantes, mais uma área de descanso embaixo e pode ser também o jump seat, né? Então a mesma coisa o tripulante pode vir aqui como ele pode deitar. Tem o assento do mecânico de voo, nos aviões militares é um terceiro tripulante necessário na cabine que trabalha junto com o piloto ecopiloto. Aqui tem mais uma estação de trabalho pra parte de abastecimento em voo e agora o cockpit. Cabine do KC390. Última geração que tem de mais moderno na aviação. Então são cinco telas isso aqui. A gente não vê mais instrumentos analógicos nesse avião. A gente chama isso de full glass cockpit. Basicamente aquela configuração de telas que eu já mostrei em outros vídeos, né? Aqui tem as configurações primárias o PFD Primary Flight Display que é Horizonte Artificial Velocidade Altitude Aqui já entra mais as partes de sistemas e motores, né? Aqui tá integrado com os computadores de voo Flight Management System o FMS pra fazer plano de voo toda essa parte e do lado de lá uma redundância. Aqui a gente tem a parte de piloto automático painel superior aqui tem o Head Up Display que é essa tela que o piloto ele enxerga informações do voo bem na frente dele Aqui eu já mostrei em vários vídeos, né? Esse mouse que ele pode passear a setinha de uma tela pra outra ele pode mudar o que aparece em cada tela Auto Throttle Então essa manete ela mexe durante o voo o piloto consegue colocar na posição que ele precisa pra fazer a operação O avião é full fly-by-wire então ele é operado aqui com esse Side Stick Tudo que ele manda de comando aqui vai pros computadores que mandam os comandos pra superfícies e fazer os movimentos Enfim muito do que tem nessa cabine já mostrei em outros aviões mas é legal ver essa modernidade embarcada no KC390 Bom, é isso Eu quis tentar dar um panorama geral de tanta coisa que tem esse avião que está entrando em operação pela Força Aérea Brasileira chamando a atenção de vários países do mundo e muitos já estão adquirindo o KC390 então acho que é um orgulho muito grande a gente poder dizer que esse avião saiu daqui então deixa o seu like compartilha aí o vídeo beleza? É isso não se preocupe que a gente não voou nesse vídeo porque vai ter outro específico fazendo um voo mostrando como é que é a operação dele do KC390 na prática que é o que a gente gosta de mostrar aqui é isso aí valeu e até o próximo vídeo o KC390 o KC390 o KC390 o KC390 o KC390 Legenda por Sônia Ruberti